A lei do saneamento básico completou 10 anos agora em 2017, mas mesmo com alguns avanços, dados recentes do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento indicam que metade da população brasileira ainda não tem acesso ao sistema de esgotamento sanitário. A falta desse serviço básico acaba contribuindo para problemas de saúde pública, explica o presidente da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, Henrique Pires. Ele destacou ainda que mais de 40 milhões de reais vão ser investidos para minimizar a situação na Bahia. A FUNASA tem uma carteira com o estado da Bahia de quase 500 milhões de reais. Muitos projetos em andamento, a Organização Mundial de Saúde é afirmativa, cada valor que você investe em saneamento você economiza cinco vezes nos gastos com saúde. A campanha da fraternidade, o ano passado, foi em cima do saneamento. Este ano, mais uma vez, é um tema ligado ao saneamento. Então, a importância disso é fundamental. Bahia também é um dos estados que tem um certo atraso nesse segmento do atendimento à população no que diz respeito ao saneamento básico. Esgotamento sanitário é fundamental para a saúde da população. Esses investimentos já estão sendo realizados e nós queremos aqui abrir um debate para já no orçamento do ano que vem, a gente incluir mais ainda recursos para os municípios da Bahia. As cidades mais afetadas estão no interior do estado. Os municípios com população de até 50 mil habitantes devem ser beneficiados com obras de saneamento. A FUNASA tem ajudado bastante, mas os recursos ainda são pequenos. A gente tem que trabalhar mais para levar mais recursos para esse município que precisam bastante da ajuda do governo federal. Nós vamos também ter aqui uma turma à tarde com nossos técnicos da FUNASA orientando como faz os projetos, como você faz as inscrições. Vai ter agora uma abertura do edital da FUNASA para os municípios, abaixo de 50 mil habitantes, se inscreverem. Existem diversos municípios que têm convênios celebrados com a FUNASA para a parte de saneamento, para a parte de água, para a parte de melhorias habitacionais, de melhorias sanitárias, de aterros sanitários. Então, a situação desses convênios, o que é que os novos prefeitos ou os prefeitos que se relegeram precisam fazer para regularizar esses convênios e passar a receber os recursos, como também foram apresentados aqui as áreas de atuação da FUNASA. Quais são os recursos disponíveis para cada uma dessas áreas e como o gestor pode acessar esses recursos. O assunto foi tema de uma audiência sobre os desafios do setor realizado na Câmara Municipal de Salvador. O encontro reuniu diversos políticos da esfera federal, estadual, gestores municipais e outras autoridades. O deputado Sandro Regis, que representou a Assembleia Legislativa, destacou a importância do debate como oportunidade para se discutir também sobre o financiamento de recursos para serem aplicados em serviços de saneamento para a população baiana. Isso é um debate muito positivo para a Bahia e para os seus municípios, onde o deputado Cláudio Cajada, a superintendente estadual também da FUNASA, André Xavier, juntamente com o presidente nacional e toda a staff, irá trazer para os municípios as perspectivas de como os municípios podem receber benefícios da FUNASA. Isso é mais uma forma de fortalecer o interior da Bahia, fortalecer também a capital, então nós estamos de parabéns. A FUNASA vai desenvolver um grande programa no sentido de fazer frente à solução desse problema de saneamento básico e nós esperamos que os prefeitos possam apresentar as suas demandas, possam apresentar os seus pedidos e fazermos com que esse problema seja solucionado ao longo dos próximos anos. É fundamental que nós possamos levar saneamento básico, inclusive, repito, aos municípios do interior do estado da Bahia, no sentido de viabilizar uma melhoria na qualidade de vida e, principalmente, o combate a doenças que nós poderemos prevenir com o saneamento básico. É um momento importante onde se unem a sociedade civil, onde se unem as prefeituras e também a FUNASA, o DENOX, e todos os órgãos que têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população. Eu quero dar os parabéns à FUNASA, hoje presidida aqui na Bahia pela doutora Andréia Xavier, que está realizando um trabalho realmente profundo para que a gente possa minimizar esse grave problema do saneamento básico dos municípios da Bahia. Obrigado. Obrigado.